Bom dia pessoal, moradores de Santa Dalila e Suruí. Dias atrás eu passei aqui e gravei um vídeo do descaso com que a Prefeitura trata os moradores que utilizam essa rua aqui da Biquinha. E depois da nossa reclamação, alguma coisa foi feita. Aqui está os cascalhos aqui no canto, que ainda tem, mas jogaram um caminhão de bica corrida para melhorar um pouco. Não sei quem foi que fez, com certeza alguém do poder público, tem até roda aqui de marca de patrol, de uma máquina. Então eu queria agradecer, em nome dos moradores de Santa Dalila e Suruí, que utilizam esse caminho aqui. Infelizmente, às vezes o poder público nos coloca em uma posição delicada de estar tendo que reclamar, sem necessidade, por fazer algo meia boca. Fazer de qualquer forma. E aí você tem que abrir a boca, tem que se dispor, tem que estar reclamando. Então, como eu não me furto disso, eu boto a cara para bater mesmo. Fiz a reclamação e agora eu quero estar aqui agradecendo ao poder público que veio aqui e fez o serviço. Eu espero que não precise, apesar que aqui ainda continuamos com um pedaço de cascalho, de resto de obra. Mas eu espero não ter que passar aqui e fazer a mesma reclamação novamente, tá bom? Bom dia a todos.